Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou gravar um vídeo hoje do exercício 1.99 do livro do Rebeller, Resistência dos Materiais, sétima edição. Esse exercício é interessante, ele é bem legal, ele é simples até, mas ele é interessante no sentido de você ter que determinar as dimensões dos suportes que estão sendo pedidos aqui. Aqui, suportes no ponto A, tá certo? O apoio, não suportes, o apoio quadrado, A linha e B linha exigidos aqui para suportar essa viga, tá bom? Como está falando, os apoios são quadrados, então nós vamos determinar a área e depois eu determino o lado. Uma coisa interessante que ele colocou aqui é que as dimensões das chapas, a dimensão das chapas deve ter aproximação de múltiplos de 10 milímetros. Depois, no final, a gente vê isso, tá bom? A carga P é de 7.5 quilonewton, que está aqui, né? Ela está colocada aqui, neste ponto da viga. Então, nós vamos fazer esse exercício, né? Primeiro, eu tenho as reações no ponto A, então vou chamar aqui de reação em A e aqui é reação em B, ok? Tem as reações dos apoios, então reação em A, reação em B. Estou chutando para cima aqui, né? Eu tenho aqui também a força equivalente, né? Desta força distribuída, eu vou ter uma concentrada equivalente que vai agir no centro de gravidade desta figura geométrica. Essa figura geométrica aqui que nós estamos vendo, ó, esta daqui é um retângulo, né? Então, a força concentrada equivalente age no centro geométrico desta figura aqui, que esta figura aqui é um retângulo. Então, vai agir no centro do retângulo, né? Então, eu vou ter aqui, ó, vamos colocar a força aqui. Aqui, vai ser mais ou menos aqui, tá bom? Tá bom? Aqui, vou formatar isso aqui com outra cor. Vai ficar melhor, né? Ok, pronto. Eu tenho aqui a força, qual vai ser essa força, né? Essa força será de 10 kN por metro, que está aqui, vezes esta distância toda aqui, que é 4,5 metros. Por quê? Porque é a área do retângulo. Então, esta força equivalente é igual à área desta figura geométrica da carga distribuída. A figura geométrica é um retângulo, então, a área do retângulo é 4,5, que é a base, vezes a altura, que é 10. Então, vai ser 45 kN. E a força P é igual a 7,5 kN. Tá ok? Então, aqui eu já começo, né, fazendo as minhas equações, né, equações de equilíbrio. Então, a primeira equação de equilíbrio é somatório das forças no eixo Y. Ou seja, as forças que estão agindo de baixo para cima, as forças que estão subindo, vamos escrever aqui, ó, RA mais RB, tem que ser igual às forças que estão descendo. Por quê? Porque a figa está em equilíbrio. Então, todas as forças que estão agindo no sentido vertical de baixo para cima somadas, tem que ser igual a todas as forças que estão agindo no sentido vertical de cima para baixo. Então, vai ser igual a 45 mais 7,5 kN. Então, eu sei que RA mais RB vai ser igual a 52,5 kN. Isso? Isso mesmo. 52,5 kN. Pronto. Isso aqui é uma equação, deixa aqui. Vamos chamar isso aqui de equação número 1. Tá bom? Deixa aqui a equação. Vamos para uma outra equação agora, né? Que é a somatória dos momentos, ó. Somatória dos momentos a partir do ponto A. Como é que fica isso? A partir do ponto A. Então, eu vou ver o seguinte. Essa viga, a somatória do momento tem que ser zero. Porque senão a viga vai estar girando ou no sentido horário ou anti-horário. Então, para ser zero, tudo que gira no sentido horário tem que ser igual a tudo que gira no sentido anti-horário. Então, vamos fazer primeiro assim, ó. A força de 45 kN está girando no sentido horário. Tá aqui, ó. Ela gira a viga aqui, ó. Eu seguro no ponto A, a viga vai girar. Se eu fizer a força aqui no 45 kN, essa força aqui, vai fazer a viga girar no sentido horário. Então, o momento é negativo. Então, menos 45 kN vezes... Qual é a distância? Essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. É a distância do ponto de apoio até a linha de ação da força. Perpendicular à linha de ação. A linha de ação é essa aqui, ó. É onde passa a força. Então, eu tenho aqui 45 vezes 4,5 m dividido por 2 dá 2,25 m. Então, 45 kN vezes 2,25 m. Tá bom? Olha a força RB. RB está girando no sentido anti-horário. Sentido anti-horário, o momento é positivo. Então, mais RB vezes 4,5 m. É a distância. E a força P gira no sentido horário. Então, menos... Horário é negativo. 7,5 vezes 4,5 mais 2,25. 5, 6,75 m. Tudo isso aqui tem que ser zero. Tá bom? Vamos fazer essa conta aqui, ó. 45 vezes 2,25 m vai dar menos 101,25. Tá bom? Mais RB vezes 4,5 menos... 7,5 vezes 6,75 dá 50,625. Tudo isso aqui tem que ser zero. Agora, eu sei. Passando esse 101,25, que é negativo, vai para o outro lado, vai positivo. Esse 50,625 também vai positivo. Então, vai ficar assim, ó. RB é igual a 101,25 mais 50,625. Tudo isso daqui dividido, essa soma dividido por 4,5. RB vai ser igual a 33,75 kN. Deixa aqui. Achei o RB. Voltando na equação 1, ó. Vou pegar esse valor do RB e vou jogar ele aqui, ó. Bem aqui. Na equação 1, né? Deixa eu descer um pouquinho o... Texto. Vamos lá, então. Voltando na equação 1, vai ficar que RA mais 33,75 é igual a 52,5. Daqui eu tiro que RA é igual a 18,75. 18,75 kN. Pronto. Achei as forças RA e RB. Agora, eu sei a tensão do material. Está aqui, ó. A tensão, olha só, tensão admissível, os apoios, ó. 2,8 megapascal. Beleza. Se eu sei a tensão, eu consigo... E tenho a força, eu consigo determinar a área. Por quê? Porque eu sei que tensão em A vai ser igual à força que está agindo em A. Vou apagar um pouquinho isso aqui que ficou feio. Eu sei que será a força que está agindo em A, que é o resultante aqui, a reação no ponto A, dividido pela área do apoio A. Tá bom? Então, vamos lá, ó. 2,8 megapascal, nós não podemos esquecer, é newton por milímetro quadrado. Tá bom? Então, megapascal é newton por milímetro quadrado. Vai ser igual. Só que a força está em quilo newton. Ó, reação em A está em quilo newton. Vamos transformar essa força em newton. É só multiplicar por mil. Então, vai dar 18.750 newton, dividido pela área do apoio A. Então, daqui sai que a área do apoio A vai ser igual a 18.750 newton, dividido por 2,8 newton por milímetro quadrado. Então, a área vai ser, 18, perca a calculadora, 18, vamos fazer essa conta, 18.750, dividido por 2,8 newton por milímetro quadrado. Mas ele quer as dimensões. Como ele falou que é quadrado, então vai ser o lado, a área A é a aresta ao quadrado. Então, é A ao quadrado igual a 6.696,4. Então, o lado A desse apoio, como é um apoio quadrado, é a raiz quadrada disso. Então, aproximadamente 81,83. Olha só o que ele falou no exercício. Se eu fosse dar a medida exata, seria aproximadamente 82 milímetros. Mas como ele pediu múltiplos de 10, ou é 80 ou é 90. 80 não pode ser, porque se for 80, não vai suportar. Então, o lado A, o aproximado mais próximo aqui, vai ser igual a 90 milímetros. Bom, esse é o lado A. O tamanho do suporte, do apoio, vamos fazer o apoio A aqui. O apoio A é um quadradinho, uma chapa quadrada de 90 por 90. Tá bom? E a viga apoia aqui em cima, né? Certo? Tem o apoio aqui, ok? Olhando aqui de cima, né? Olhando de planta. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para o B, né? Para o apoio B. Então, vamos rodar aqui, ó. Mudar a cor da caneta, né? Para ficar melhor. Mesma coisa, né? A tensão é a mesma. Ele não mudou, ele não deu uma tensão diferente para o apoio B. Então, eu sei que a tensão em B é igual a força em B dividido pela área B. Então, eu sei que 2,8 newton por milímetro quadrado é igual a força em B. 33 mil, passando em newton agora, tá? 750 newton dividido pela área B. Então, daqui eu tiro que a área B é igual a 33,750 newton dividido por 2,8 newton por milímetro quadrado. Quanto vai dar isso aqui? 33.750 dividido por 2,8 newton por milímetro quadrado. Tira a raiz quadrada disso. 109, então, a aresta B, ou aresta do apoio B, vai ser aproximadamente 109,79. Ou seja, como é múltiplo de 10, 110 milímetros. Pronto. Essa é a aresta B. Então, o apoio B tem 110 por 110. Um quadrado de 110 milímetros. Aqui, ó. Ok? Ó. 110 por 110. Certinho? Então, essa é a resposta do exercício. O apoio A tem 90 milímetros por 90 e o apoio B 110 por 110. Ok? Espero ter ajudado vocês com esse exercício. Tá bom? Exercício legal, exercício simples até, né? De cálculo de área, na realidade, né? Sabendo a tensão do material. Mas o interessante é o cálculo das forças, né? Reação dos apoios. Que usa aí o nosso conhecimento aí na área de estática, né? Um pouquinho de estática. E o resistência dos materiais entra no cálculo da área, no cálculo da aresta dos dois apoios. Tá bom? Um grande abraço a todos. Bem, e vamos para o próximo exercício. Ok? Um grande abraço e até mais. Um grande abraço.